Olá, bom dia pra você. Hoje, 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado. A data foi instituída há 33 anos para lembrar aqueles que dedicam parte do seu tempo a atividades de transformação social. Uma homenagem para quem ajuda o próximo. Aqui em Brasília, daqui a pouco, uma cerimônia vai marcar o Dia do Voluntariado e reconhecer cidadãos e entidades que realizam atividades voluntárias. A repórter Luana Karen já está no Palácio do Planalto, onde será realizado esse evento. Ela conversa ao vivo com a gente agora. Olá, Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Durante a cerimônia de comemoração do Dia Nacional do Voluntariado, será entregue o Prêmio Viva Voluntário. Esta é a primeira edição do prêmio criado para reconhecer a atuação de cidadãos e entidades responsáveis por atividades voluntárias e incentivar o engajamento social e a participação em ações que transformam a sociedade. O prêmio será entregue uma vez ao ano pelo presidente da República. Cautodo, 300 iniciativas se inscreveram para concorrer a esta primeira edição do Prêmio Viva Voluntário. Um comitê de avaliação composto por nove pessoas deu notas a cada uma dessas iniciativas, de acordo com os critérios definidos no edital e chegou-se então aos vencedores. São seis entidades e duas lideranças de projetos de voluntariado que vão receber a premiação daqui a pouquinho das mãos do presidente da República, Michel Temer. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você. E olha, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a comemoração do Dia Nacional do Voluntariado e também a entrega do Prêmio Viva Voluntário. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Jornal da Viva Voluntariado